Olá, meus amores, eu sou a Cássia do canal Tour no Brás, estou na Júlia Modas, com muito obrigado pra vocês em peças lindíssimas. Lembrando que estamos no Shopping ao Brás, primeiro andar, e o número da loja dela é 1110, tá? Muito fácil chegar até aqui. Vou colocar a Júlia, vem cá, Júlia. Oi! Hoje estamos com lançamento e com promoção também, tá? A gente vai conferir tudinho agora nesse vídeo. Meninas, ó, começando com esse modelinho aqui, ciganinho, você pode estar usando ele assim, ó. Na manguinha, pode estar usando assim também. Olha que lindo. A cor dele tá linda, né, Júlia? Isso, todos cor de verão, chegou agora, né? Só cor de verão, cor nova, ó. É isso que eu falo, eu amo essa loja, gente. Olha isso aqui, ó. Ele tem elástico todo na parte de trás, ó, que facilita na hora de você colocar o vestido. E essa manga flare toda soltinha, olha que arraso esse modelo. Tecido viscolinho, forradinho, tá? Essa forrada, olha esse babado. Isso é uma maria, né? E duas marias, ou três marias. Aí temos três marias desse neco barrado, também temos tecidos corridas. Como é barrado, então dá... Muda, né? Muda, né? Olha esse detalhe, princesa, tá? Como tá lindo, tá? Esse modelinho aqui é tamanho G2, né? G2. G2, tá? Lindíssimo. Vamos falar o valor desse aqui? O valor está 75. Ela arrasa, gente, nos valores. Além dela arrasar no valor, ela arrasa também nos modelos, tá? Tudo cor linda, né? Isso. Só cor linda, cor linda, ó. Vai dando print do modelinho que você gostou, tá? Pra já facilitar na hora de você fazer esse pedido, tá? E temos vários cores, tá? Várias cores, né? Isso, várias cores. Quer mostrar essas cores, pessoal? Vamos mostrar, tá? Vai mostrar, então. Ó, você já aproveita aí, ó. Já conta no vídeo pra mim que cor você gostou mais. Eu gostei desse rosa, Júlia. Mas eu sei que tem cores lindas aí, ó. E eu quero que você conte pra mim da onde você tá vendo meu vídeo, tá? Outro modelinho, tá? Lançamento aqui. Esse já é um modelinho tecido duna. Tecido duna o povo ama, né? Isso. Você não precisa passar. Não precisa. Não precisa passar. Aquele vestido bom de você levar na sua viagem, ó. Ó, ele não amassa, tá, gente? Ó, ele não amassa. Ó, soltou, ele tá perfeito. Olha aqui, lançamento. Todo drapeado. Olha que lindo, Júlia. Isso. Decote quadrado que tá usando muito agora, né? Muito. Esse decote... Princesa também chama, né? Manguinha princesa, gente. Olha que lindo, ó. E é o que eu falo pra você, ó. Tem elástico na parte de trás, tá? Olha que perfeição. Modelo forradinho também. Esse modelo tem variações de cores, né, Júlia? Mais ou menos quantas cores? Esse tem como 10 cores. E também tem estampados. Também tem estampados. Isso, estampados. Eles estão maravilhosos, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês aí no vídeo também a cor. Mostra esse daqui que é o seu lançamento, tá? Não tem? Então deixa quieto. Só pra gravar. Só assim. O modelo aqui, ó, tem mais de 10 cores disponíveis. 10 cores, na verdade, né, Júlia? E o valor dele, Júlia? 70 reais. Apenas 70 reais. Apenas 70 reais, ó. Vestido, vestindo até o tamanho G2 também, né? Isso, G2. Até o G2. Agora esse modelinho aqui, ó, ele vende o ano todo, tá? Ele é um viscolinho pipoca. Tem esse zíper funcional, ó. Olha como é charmoso. Ó, ele tem elástico também na cintura, tá, ó. Ó, tem elástico. Vem com esse cintinho também, ó, já na peça. Diversidade de cores, né? Isso, pipoca e liso. Pipoca e liso. Isso. 10 cores. 10 cores. Olha que lindeza, gente. Olha o babado dele, como tá maravilhoso. O modelo tá saindo quanto, Júlia? Apenas 65 reais. 65, ó. 65. Já vai dando print aí, ó. E fala pra mim qual cor você tá gostando mais do vestido que a gente tá mostrando. Gente, a gente escolheu uma vitrine linda com cores de verão mesmo, né? Isso, né? Cores de lançamento pra vocês, tá? Vocês não podem deixar de aproveitar as peças, tá? Outro modelinho disponível também em lançamento, ó. Manguinha princesa. Aquele decote transpassado, ó. Mas é aquele decote bem sutil, tá, ó. Nada de exagerado. Olha aqui que lindo, ó. Tecido Duna. Olha essa pala na cintura. E acompanha o elástico na parte de trás, ó. Que facilita na hora de você colocar o vestido e deixa ele mais lindo ainda. Olha aqui, é um Três Marias. O tecido dele é maravilhoso, Duna, né? Isso, maravilhoso. Perfeito. Esse vai vir em quantas variações de cor? Como uns 8 cores. 8 variações de cor, né? Isso. Fala pra mim o valor dele. 70 reais. 70 reais. Ó, esse modelo é um G2 que veste até um tamanho 52, né, Júlia? 52. Meninas, ó, voltou com tudo, tá? O ciganinha que não pode faltar aqui na Júlia e Modas. Olha essa manga. Ela é sobreposta, né? Isso. Olha esse luxo, gente. Aqui, ó. Eu coloquei ele mais caidinho. Se quiser usar assim também pode. Mas ele fica charmoso assim, né, ó. Isso. Olha aqui, ó. Ele tem esse cintinho, ó, na cintura, tá, ó. Que vem junto com a peça. Depois você pode estar amarrando aqui, ó. Pode colocar. Esse tem quantas cores, Júlia? Esse tem como 10 cores. 10 cores. Olha essa amarração aqui, ó. Toda charmosa na frente, ó. Tudo rico de detalhes. Esse é um tecido viscolinho, pipoca. Gente, ele é muito lindo. Olha o tanto de saia que ele tem. Uma Três Marias, né? Isso. Forradinho também, tá? Todo forradinho na parte do bumbum. Olha como ele tá lindo. Oito cores? Dez cores. Dez cores. E esse ciganinho aqui, eu sei que vai vir no curto também, né? Curto também. Vai chegar. O longo vai pagar quanto? 70 reais. E no curto, se as meninas quiserem? 58 reais. Ó, então o curto 58. O longo? 70 reais. 70 reais, tá? Então, gente, ó, formidável. Vestindo até um tamanho 52, tá? Isso. E listos e estampados. Vai vir estampado também. Estampados também. Gente, olha esse luxo. Que lindo esse vestido, ó. Tô encantada com ele. Eu sou apaixonada por ciganinha. E os daqui, então, gente, ó. Só modelo exclusivo, tá? Você acha outro tipo de ciganinha, mas esse daqui, ó. Com essa manguinha, eu souber posso só aqui. Só aqui esse charme, tá? Esse modelo aqui. Entrou na promoção, eu sei, né? Isso. Tecido duna também. Tecido duna. Ó, ele estica, tá? Ô, Júlia, o pessoal pode estar comprando já pra segurar final de ano, viu? Isso. Peça de final de ano, na promoção ainda, ó. Você pode estar já recheando o seu estoque. Olha como ele tá lindo. Que modelo, ó. Modelo exclusivo também aqui da Júlia Modas, ó. Esse modelo vestindo até um 52. É um tamanho G2. Ele tá na promoção por R$ 49,99? Isso. R$ 49,99. Ô, Júlia, se o pessoal vim comprar aqui na loja, são três pecinhas atacadas, né? Três pecinhas aqui na loja. Pra enviar a partir de quantas peças? Dez peças. Variadinha, tá? Pode pegar um modelo de cada pra você colocar na sua loja, ó. Vocês vão vender com muita facilidade. Quem comprou aqui pode estar comentando, deixando seu feedback pra gente, ó. Que é só modelos exclusivos, né, Júlia? Isso. Também estão para ser exclusivos. E agora você viu que tá chegando modelagens novos, com bom caimento, né? Tamanho certo. Ó, eu sei que a Júlia tá fazendo, gente. Os lançamentos, vocês vão ficar de boca aberta, tá? Cada modelo lindo que tá chegando por aí, ó. Você tem que estar sempre acompanhando os nossos vídeos, né, Júlia? Seguindo lá no Instagram, Júlia. Olhando o álbum pra dela, tá? Porque sempre vai ter lançamento pra vocês com peças exclusivas. Outro modelo maravilhoso pra vocês, ó. Que lindo, ó. Aquele detalhe da manga, ó. Que manga linda. Aquela manga de princesa mesmo, né? Pode estar usando ele assim, mais caidinho. Ou assim mesmo, levantadinho. Olha esse drapeado aqui, perfeito, tá? Esse detalhe em princesa. E o tecido dele, ó. Aquele tecido que você tem impressão que ele é bordado, né, Júlia? É, parece uma lese bordada, ó. Ele é em tricoline, tá? Tem quantas cores dele? Esse tem como oito cores. Oito cores, tá? Olha isso aqui, que lindo, ó. Que lindo que ele é. Ele é muito perfeito. Esse vestido é um vestido que eu falo. Uma peça que vende sozinha. Tão linda que ele é. Meninas, tem o roxo dele aqui, que é lindo. O branco com cores também, tá perfeito, né, Júlia? Isso. Só uma cor mais linda que a outra. Isso. E quem quiser comprar longo, temos midi e curto, né? Então, desse modelinho aqui, ó. No longo sai quanto? O longo, oitenta e cinco. Oitenta e cinco. E no midi? E no midi, setenta reais. E no curto? No curto, sessenta e cinco. Sessenta e cinco. Gente, modelos lindos, tá? Modelos lindos. São variações de cores pra vocês. O lançamento aqui, ó. Esse modelinho que eu tô usando, ó. Ele é um longo, ó. E fica bem longo mesmo, vocês terem noção, tá? Pode comprar sem medo, ó. Ele tem esse babado menor, ó. Depois vem com outro babado, que é Três Marias, né? Isso. Ele tá em xadrez, tá? Olha aqui, ó. Ele tem elástico na parte de trás, ó. Pra vocês terem noção que veste muito bem, pra mim ele tá até folgadinho, ó. Ele tá folgadinho. Olha a manga dele, como sobra, ó. Olha isso. Essa pessoa pode comprar sem medo, tá? Se ela veste tamanho grande. Nos seios também, ó. Sobra tecido, ó. Olha que peça perfeita, tá? Lançamento aqui da Julie Mods. Esse modelo tem quantas variações de cores? Tem como 10 cores. 10 variações de cores, tá? É tudo xadrez ou muda? É xadrez, né? Não xadrez, mas cores de verão, né? Gente, vai usar muito, tá? Vai usar muito. O pessoal vai comprar esse vestido, vai pagar quanto? Esse tá 80 reais. 80 reais o lançamento. Gente, ele tá muito perfeito, tá? Olha que chiqueza está esse vestido. Esse vestido é vestido que vende sozinho também, tá? Então 80 e... 80. 80 reais apenas esse modelinho, tá? Mas temos catálogo que... No catálogo tem tipo de tecido, tamanho e valor, né? Valor. Ó, esse modelo aqui é um tricoline, tá? Tricoline. Esse tricoline é muito gostoso, Julia. Isso. Falei pra Julia que eu não tava dando nada pro tecido tricoline, mas ele é tão fresquinho, gente. Ele deixa a peça tão charmosa. Entrega tudo que tem. Detalhes, o modelo, né? Isso, exatamente. É uma peça perfeita, tá? Uma peça perfeita demais. Vem cá, dá uma olhadinha nesse outro modelo. Aqui, né? Ó, outro modelinho, ó. Olha que lindo que tá esse laranja, tá? Esse tem quantas variações de cores, Julia? Como 10 cores. 10 variações de cores, tá? Isso. Olha aqui, gente. Olha, também tem relaxo na parte de trás. Essa manguinha perfeita, ó. Linda demais, ó. Relaxo na parte de cima. Olha como tá lindo, gente. Uma peça perfeita, forradinha. Todos os vestidos dela tem forro, tá? Esse daqui no longo é 80. Isso. No midi? No midi, 70 reais. 70 reais no midi. E no curto, 65. Isso. 65. Então, vocês têm variação, tá? Se você não quiser o longo, tem o midi e tem o curto. Só chamar, tá? Pedir, como a Julia disse, tem tudo no catálogo pra vocês, tá? Não percam de fazer pedido. Já escolher as cores mais bonitas que veio, tá? Pra você já rechear seu estoque já pro final do ano. Já tá em setembro. Metade de setembro já. Final do ano tá aí já, tá? Então, pra você não pegar as peças, não pega as peças lindas que tem, ó. Peças maravilhosas. Cores de verão mesmo, né, Julia? Exatamente. Minas, ó. Outro modelinho, tá? De manguinha flare, bem soltinha. Relaxo dele na parte de trás, ó. De potinho V, bem sutil. Botãozinho forradinho. Esse é um viscolinho pipoca. Longo. Olha como tá perfeito. Um três marias. Forrado também, tá? Tem variação de cores, né, Julia? Tem, com mais de dez cores. Mais de dez cores disponíveis, gente. Lindo, tá? Ó, manga bem soltinha também. Esse aqui paga quanto, Julia? Esse é apenas sessenta e cinco reais. Meia cinco nesse longo? Meia cinco, isso. Meia cinco, meninas, nesse longo, ó. Então, é uma peça perfeita, tá? Eu quero que vocês continuem comigo aí assistindo, ó. Já conta se você tá vendo esse vídeo, ó. Tem mais novidades pra vocês. Meninas, outro lançamento aqui, ó. Que vai vir com tudo, né? Diversas cores. O legal desse daqui, ó. Aquele que você pode soltar aqui, ó. Você regula ele, ó. Como você quer. Isso. Soltou aqui. Tá amarrado, né? Tá amarradinho. Ó. Você vai regular ele. Ele vem quantas cores, Julia, esse aqui? Esse tem como mais de dez cores. Mais de dez estampas, né? Isso. Olha aqui. Você pode usar ele assim, gente, ó. Olha como ele fica charmoso. E esse lançamento aqui tá quanto, Julia? Esse tá oitenta e cinco. Oitenta e cinco. Olha a manguinha flare. Relaxa na parte de trás, tá? E o melhor de tudo, esse aqui é uma viscose, né? Viscose. É aquela viscose. De qualidade. É a viscose nacional, tá? É aquela viscose de boutique, tá? Olha aqui que perfeição, ó. Ela não tem aquele negócio de amassar. Igual aquela outra viscose que você compra por aí, ó. Olha a qualidade do produto, gente. Ó. Tá vendo, ó? Não amassa, tá? Ó. Olha que perfeito. Que peça linda, tá? Então esse aqui é uma viscose nacional. Vai vir em oito, dez, né? Variações de cores. É, mais de dez cores. Mais de dez variações de cores. Sim. Ele vai sair por oitenta e cinco vestido até o tamanho G2. Isso. Gente, ó. Sucesso, hein? Modelo de sucesso. Olha aqui o outro que tá maravilhoso, tá? Tricoline, né? Tricoline. Tricoline, tá? Pelo estilo que eu tô, né, Julia? Só muda aqui, né? Isso. E a manguinha também, né? A manguinha também, né? Olha como tá linda essa variação de cor, gente. Essa variação de estampa. Esse aqui tá quanto, Julia? Esse é oitenta e cinco também. Oitenta e cinco. Ó, a tricoline, tá? Ele tem elástico na parte de trás. Facilita na hora de você colocar a peça. Olha que lindo. Esse vem em quantas cores? Esse tem cinco cores. Cinco estampas, tá? É isso. Cinco estampas. Cinco estampas, tá? Umas cores, gente, muito lindas. Muito lindas, tá? Mas sempre estampas exclusivas pra vocês. Amores, voltando aqui, ó, com mais modelinhos. Aqui é só vestido lindo, né? É. Olha aqui, esse modelinho já é o modelo mais curtinho, ó. Manguinha flare, ó. Elástico. Aquela peça perfeita, tá? Olha o detalhe aqui, ó. Dessa pala na parte de cima, tá? Que segura o drapeado, ó. Olha o detalhe do drapeado, ó. Detalhe de princesa. Esse aqui tem quantas variações de cores? Esse tem como dez. Também tem lisos. Esse tem lisos e estampados. Estampados. Dez cores. Mas dez estampas e fora as cores, né? Fora as cores, dez, então. Gente, olha como ele é lindo. Eu já usei esse modelinho aqui no modelo de azul, tá? Vocês podem conferir nos vídeos anteriores aí. Ele é muito fresquinho, Júlia. Fresquinho, né? O tamanho dele fica ideal, tá? Ele é perfeito, perfeito demais. Esse daqui tá quanto, Júlia? Esse é 58, apenas. 58 reais. 58 reais apenas? Isso. Lindo demais. Esse modelo aqui é o que a Júlia tá usando, né, Júlia? Isso, aqui, ó. Olha que lindo que fica nela, gente, ó. É um midi. Esse é o modelinho midi, tá? Olha que perfeito. A manga flare, ó. Descolhinho pipoca. Esse aqui que ela tá usando. E esse aqui é o modelinho viscolhinho liso. Olha que lindo. Midi, né, Júlia? Midi. Gente, ó, é com maniquinha mais alta que a gente, né, Júlia? Exatamente. Olha esse aqui. Esse quanto, Júlia? Esse tá 60 reais. 60 reais apenas? É, apenas 60 reais. Ó, vou voltar a falar pra vocês, tá? Midi vai usar muito agora no verão, tá? Não, isso. Midi vai ser verão, xadrez, listrado, poá também vai usar muito, viu? Exatamente. Tá, e a Júlia vai receber tudo isso pra vocês. Esse quanto, 60, né? Apenas 60 reais. 60 reais com mais de 10 cores, né? Mais de 10 cores, estampados e lisos. Aqui a gente sempre acompanha. Quem quiser lisos, leva estampados também. Isso daí. E esse modelinho do lado, fala pra mim dele. Esse tá em promoção também, apenas 57, 99 reais. É, 58 reais apenas, tá? Isso. Olha, lembrando que ele é um longo, olha como ele tá lindo. Modelinho longo, tá? Tem com cintinho aqui já, ó. Mesmo nele, pode estar usando do lado, ó. Manguinha bem soltinha, tá? Manguinha flare, esse drapeado aqui. E tem cores, né? Tem várias cores, eu como 10 cores. 10 estampas, tá? 10 cores lisa, né? Isso, só liso. Só liso esse modelo, tá? Isso. Apenas 58 reais, vestindo até um tamanho G2. E eu consegui uma promoção nesse macacão pra vocês, ó. Macacão em tecido duna. Gente, que delícia esse macacão. Gostoso, fresquinho, tá? É, cigana sempre no verão, né? Cigana sempre no verão, ó. Olha, elástico aqui na manga, tá? Porque não machuca, né? Não, não, não. Perfeito, tá? O que eu gosto é que cobre bem o braço, tá? É uma peça que você vai usar em qualquer ocasião, ó. Parte de cima você pode estar usando assim ou assim, né? Olha que lindo. Quanto você vai fazer esse macacão, Júlia? Só 60 reais. Apenas 60 reais. Meninas, as cores estão lindas, tá? Eu escolhi esse vermelho aqui. Na verdade, a Júlia que escolheu pra mim. Eu amei a cor, tá? Mas, ó, tem verde, tem azul bebê, tem azul marinho. Conta pra mim qual cor vocês gostaram mais, tá? Conta aí pra gente que a gente vai adorar saber. E já aproveita e fazer pedido. Se você vier buscar na loja 3 Pecinho, a Júlia vai fazer atacado pra vocês. Se vocês quiserem que enviem pra qualquer lugar do Brasil, tá? 10 pecinhas variadas. Exatamente. Alguns modelinhos pra vocês, tá? De modelo midi e curto, né, Júlia? Isso, aqui, curtos, né? Já vai dando print. Esse modelo quanto, Júlia? É 58. 58. Esse outro modelo. Esse modelo 53. Ó, tudo tem detalhado lá no... No catálogo. No catálogo no Instagram. Isso. E também tem no WhatsApp que a Júlia envia pra vocês. Ó, então esse modelinho aqui é 65. Esse aqui, Júlia? Esse é 58 reais. 58 reais. Esse é o mesmo que aquele. 65, né? Isso. 65. Esse azul. Esse azul é 53. Agora vamos naqueles longos ali? Isso. Dá uma passagem pras meninas olharem, que eu sei que elas amam. Ó, esse modelinho já é um modelinho sem manga, tá? Tronspassado. Tecido duna, tá? Tem variação de cor. Ó, ele é tão lindo na parte de cima que parece que é um cinto. De tão lindo que ele é. Esse quanto, Júlia? Esse é 65. 65. E esse listrado? Esse listrado é similar ao que você vestiu, né? Esse tricoline também, agora tá de alta listrada também, né? Então esse tá 80 reais. 80 reais. E esse estilo chamise que eu acho ele maravilhoso, gente? É, esse estilo chamise é 65 reais. 65, a promoção, tá? Isso. Promoção. E esse verde? Esse também, 65. Esse é duna, né? 65, transpassado, duna. Mais um xadrez em tricoline. É. Esse daí, gente, ele é maravilhoso, tá? Ele é aquele tecido de lurex. Isso. Ele é perfeito, tá? E tem variação de cor dele. Tem no azul, tem no verde, né, Júlia? É pro final do ano, né? Pro final do ano, ele é perfeito demais. Isso. Esse aqui também é um dos meus mais que eu amo, que eu amo. Esse aqui, ó, gente. Esse vestido aqui é maravilhoso. A estampa dele é linda. É aquela estampa floral bem pequenininha, bem chique, tá? Esse quanto, Júlia? Esse tá 75 reais. 75, ó. Liso. Liso. Esse tá 58 reais. 58 reais. Promoção, tá? Isso é da promoção. E tem variação de cor. Isso, várias cores, né? Ó, o preto. Que perfeito longo. É. Quanto? Esse tricoline, esse é 80 reais, né? 80. E esse nude com... Esse biscolinho, né? Biscolinho estampado. Gente, olha o barrado dessa peça, que perfeita. Olha que lindo. Esse quanto? Esse é 75 reais. 75, gente. Olha isso, ó. Olha esse barrado, que lindo, ó. Olha que peça perfeita. 7,5? 7,5. 7,5. Para quem quiser, chega barrado. Também, tecido corrido e lisos também. Lisos também. Então, tá? Tem três opções para vocês, tá? Isso. Liso, corrido e barrado. Isso. Esse aqui liso, né? Isso. Quem quiser, liso também, né? Ou senão, barrado. É, para todo gosto. Ó, o macacão, tá? Em outra opção de cor, tá? É, macacão. Olha que fofo. Ó, essa manguinha já é diferente, né, Júlia? É a mesma manga, né? Isso. A manguinha é diferente, tá? Mas o valor é o mesmo, né? O valor é o mesmo. Esses daqui é o que vocês amam, tá? Olha que lindo, gente. Esse tecido aqui é o... Lise, né? Lise bordado, gente. Olha essa lise preta, toda cheia de desenho. Ah, eu não me canto de falar dessas peças, eles são muito lindas. Esse aqui vai ser tão tamanho 50 apenas, tá? Porque a lise não estica, né? É, não estica de 48 até 50. Então, tamanho 50. Para ficar perfeitinho, encaimento perfeito no corpo, tá? Fresquinho, próprio, para verão. Nossa, ele é muito lindo. Esse é porque é algodão, né? Algodão. Quanto que tá esse de lise? Apenas 80 reais. 80 reais. 80 reais. Esse aqui foi o que eu falei pra vocês, ó. Isso. Isso aqui vende demais, tá? Vendeu muito no ano passado. Você não vai vender também, ó. Tecido inurex. Aproveite, tá? Inclusive, eu tenho um desse daqui, Júlia. Ele é muito lindo. Isso. Aqui temos, acho que, mais de 30 modelos. De vestido, né? De vestido, isso. Às vezes, os meus clientes se perdem no catálogo. Eu lembro que a Júlia falou que tá chegando novidade, tá por aí. Essas lindas, cores lindas. Ela tá acompanhando o verão, tá? Tudo que o verão tá mandando, ela tá fazendo lá, fabricando. A loja tá... A oficina tá assim, né, Júlia? De costura. Porque é uma modelagem perfeita, tamanho real, né? Sim, tamanho real. Aquela loja que você vai comprar tamanho 50, você vai usar 50, 50, ele vai usar realmente o tamanho ideal. Ô, Júlia, fala pra mim agora suas formas de pagamento, pro pessoal que tá vendo o canal. Isso. A gente, os envios fix, né? A gente não parcela, tá? Só fix. E transferência bancária, né? Agora, aqui na loja pode passar o cartão débito ou crédito, tá? Sim, ó, na loja você consegue, tá, débito ou crédito. Isso. Ela envia por transportadora, correio e ônibus de excursão. Isso. Se você tá vendo esse vídeo e já fazer seu pedido cedinho, ela consegue enviar pra você no mesmo dia. O correio é aqui dentro mesmo, então é super fácil tá enviando, né, Júlia? Isso. Então tá, não tem erro. O horário de funcionamento, Júlia, é de segunda a sexta-feira apenas, né? Aos sábados ela não abre. Qual que é o horário? O horário de 5 horas da manhã até 14 horas. Ó, das 5 da manhã... Loja aberta, né? 5 da manhã até as 14 horas. Pode vir realmente que ela vai estar aberta, tá? Pode vir que ela vai estar aberta. Então se você procura o Melhor do Brás, tá? Uma loja top, de fabricante, de fabricação própria, peças exclusivas. É aqui, ó, Júlia e Modas, no Shopping ao Brás. A loja dela é 1110, ó. Vem pra cá. Tchau. Tchau.